Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabyte shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Vamos lá porra, Sony Entertainment Television, Guerrilla Games. Eu achei que fosse uma mulher que a gente jogava. O que é isso agora? Sony é foda? Hoje, nós temos um ritual para apresentar você e eu. Aqui, pegue isso. e pertenço à minha filha. Bom. Rost. Hoje, eu falo seu nome, garota. Mas... vai falar a Deusa de novo? O que é isso? Normalmente, seria a mãe que declarava. Se você tinha uma. A whole village would attend, and matriarchs performed the ritual, but we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, we left the splendors of creation. Beasts of air, water, earth, and steel. We left the stone. We left the stone. We left the stone. We left the stone. It is one thing to hunt a beast. Another to hunt a machine. You must be humble, and respect their power. I will teach you this. One day. You can't understand my own. Man, I have to do this. Man, I have to do this. Man, that kid is responsible for climbing a mountain with a baby on the back. Man, he is on the leg. Man. Man, he's on the horse. O que é isso? O que ela está fazendo aqui? Ela quer impedir o ritmo? Não, 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 sem as costas. É quase o tempo. E sim, você pode falar comigo. Você veio para o nome? Não há seis meses, desde que a gente entrou a você. Mas nós somos desastres. Você, por escolha. E ela, bem... Eu sou um matriário alto, Rost. Eu venho a quem eu escolho. Então você nos honra. Sim, sim, agora vá e se prepara para declarar. Vá! 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 Vá. Vá! Vá. Vá! 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 É meio fantasia, né? O game. Dinossauro de prata, Thread Hot. Eu não gostei muito da expressão facial do cara, achei meio zoado. Mas o jogo é de 2017, né? Vamos dar uma olhada aqui nas configurations, como tudo bom pescista. Bom, pessoal, esse vídeo aqui tá indo pro YouTube também, a gente tá fazendo em live. Então, esse vídeo tem que alcançar 5 mil likes. Se não, vai ser o último vídeo do canal. E também dá uma olhada no nosso patrocinador OneFootball, que voltou a patrocinar o canal. Só você dar uma olhada aí nos links da descrição. Voltaram com uma nova roupagem pra você ficar por dentro do que tá rolando. De todas as falcatruas do mundo do futebol. Então, vamos dar uma olhada aqui no pescismo. 1440p. Limite de FPS, 60. Tela cheia. Olha, a música pica, hein? Qualidade suprema, né? 1440p. Vamos botar no supremo, né? Ih, caralho, tem Bank, mané. Já vamos executar o Bank, né? R3. Vamos executar o Bank pros pescistas, né? Deixa eu abrir aqui o pescismo. Nossa senhora. Ih, não tancou não, mané. Nossa mãe. Tá rodando num Ryzen 3.900x com 32GB de 3.200. E a RTX de 2080 Super. Com o OBS, né? Então deve tá perdendo aí bastante qualidade. Pô, parece Assassin's Creed o jogo. Olha lá, o boneco andando sem rumo. Tá rodando em 1440p, tudo no Ultra. Não tá horrível. A placa de vídeo tá em 80%. E o jogo não bate 60 quadros. Enquanto Death Stranding saiu quase perfeito, né? Esse aqui parece que tá meio zoado. Bom, então vou ter que voltar aqui no... No Ash, né? Vou ter que tirar alguma coisa aqui. Vamos lá, nuvem eu vou botar no alto. Anisotrópico, beleza. Qualidade do modelo no alto. Textura Ultra. Eu vou botar o PA mesmo. Borrão eu gosto. E o Fusão Ambiente Ultra. Então, beleza. Vamos começar aqui o novo jogo. Pra ver como tá. Ele não passa de 58 quadros, ele... Mesmo usando 30% da placa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. O Horizon Zero Dawn. Aloy! Aloy! Jabuticaba. Oh, that's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little lost? Now go and see if you can find some more, hm? Well done, that's a good boy. Children, come with me. Ih, caralho. Oh, come on. Oh, come on. Come on. Children. Tá zoado que eu digo performance, né? Não tô reclamando da Sony, jamais, longe de mim, pô! Ele não me ouvirá. Alguma forma de caver? Alguma forma de caver? Parece ruim, mas eu posso passar. Isso deve ser um ruínio do mundo do Metal. Um dos lugares antigos. Essa versão aqui me parece que tá bem zoada. A menina tem um cabeção, né, maluco? Caralho, filho. Que cabeça é essa, mano? Tá vendo, ó? Viu? Tá estranho, cara. Olha lá, um monte de coisa piscando, é estranho. Olha lá, olha lá. A textura, ó. Caralho. No Poderoso não acontece essas porra no Poderoso. Viu? De novo, cara. Olha lá, as paradas piscando, ó. Eu vi que o nego falando que o jogo no PS4 Pro roda no médio. É, e aqui tá na mistura de alto e ultra. Bom, o que é inadmissível, né? O jogo saiu zoado no PC. Saiu zoado. Olha lá, a placa divide em setenta por cento. Sessenta por cento. E o jogo em cinquenta e dois quadros, né? Caralho, tá totalmente zoado a parada. É porque, na verdade, esses jogos do Poderoso, o PC não consegue tancar, não, filho. Bom, deixa eu ver aqui, né, cara. Porque realmente tá estranho. Vou botar sessenta FPS. A taxa de quadros conforme sua experiência. O jogo vai ajustar a resolução dinâmica. Mas eu vi que... Os outros falando que não tava funcionando isso aqui. Ó, não tá. Tá mais zoado ainda. Vamos lá, ver como é que fica. Qualidade do Poderoso, hein. Um pouco melhor que o Poderoso. Deixa eu tirar o Vsync agora. Vamos ver o que acontece. Ah, beleza. Não, não, não adianta. Tá fudido. Olha ali, você vê ali pelo frame time da parada. Vamos fazer o seguinte. Vamos limitar aqui no Riva. Pronto. Agora eu limitei no Riva cinquenta e nove. Vamos ver se vai ficar liso. Já tá bem melhor. Beleza. Agora a gente resolveu esse problema aqui de sincronizagem. Vamos dar uma olhada nos gráficos, né. Vamos botar aqui na Qualidade Suprema. Aí, Qualidade Suprema, sessenta quadros. O que é isso? O que é isso? Uma pessoa morta. é uma pessoa morta. Ela Steala. Tem algo brilhante lá. Tem algo brilhante lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá mexendo nas configurações gráficas, overclock... Caralho, não é só jogar. Se você bota o jogo aqui todo funcionando perfeito igual o Death Stranding, a galera caga pro jogo. Tem que vir todo escroto. Como é que eu vou abrir essa porta? Ah tá, tem uma parada lá. Pô, essa criança tá dando de lado, filho. Eu tô andando pra frente e ela tá indo pro lado. Virar o cadeado alugar no sentido horário. Caralho. Caralho, essa porra é plusio, mané. Tem um outro aqui. Outro aqui. Porra, essa porra aí dizendo onde você tem que ir é uma foda, né? Ainda tá dando alguns Stutterings, né? Mas o 60 quadros ficou bom. Mas dá um Stuttering é o outro. O PC é sinônimo de Stuttering, né, cara? O PC é uma pica, mano. Como diria aí o grande Stallone Cobra, né? O PCismo é uma doença. E o Prime é a cura. Caralho, a criança tem a cabeça tão grande que ela pula e o impulso da cabeça dela faz ela girar, ó. Tá dando muito Stuttering, cara. Caralho, quando eu pego um jogo assim, cara, eu... Desanimo, tá ligado? Pô, a porra do jogo que não funciona, cara. Os caras tiveram 30 anos pra lançar a porra pro PC. Aí, lança o caralho do jogo sem funcionar? Ele me encontrou. Frost me encontrou. Lá aqui. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Oh, mãe, belajada. Vem, garota. Vem, garota. Vem, garota. Você não perigua lá. Vem. Esses lugares são fornecidos, Aloy. Eu caí dentro. Mas eu não me engano. O que é isso, no seu rosto? Nada. Você encontrou lá embaixo? Não. Dê-la comigo. Não. E, Aloy? Such things are dangerous. Não. E, caralho. Não. Bem, se você quiser ir para casa, você vai precisar saber como sobreviver no inferno. Vem, Eloy. Vem casa agora. Mas, começando amanhã, você vai aprender a cumprir. Vem, Eloy. Vem, Eloy. O que eles queriam? Pegue seu bão. Bão? E o suficiente de cumprir para aquela coisa de jogo. Descubrimos para o vale agora. Segue. Os wilds podem ser perigosos, Eloy. Você vai precisar ficar perto e fazer o que eu disse. Eu sei. Agora, você ainda está escutado da caixa que você pegou ontem. Então, vamos começar lá. Pegue esse bão de medicina, e eu vou mostrar para você. Vê essa planta aqui? É chamado salfrush. Vem, coloque os bães na sua bãe. Sempre mantenha a sua bãe de medicina, bães e plantas. Onde estamos? Esta vália é apenas uma parte do que todas as mães enfrentam. Embrace. A Noridride assiste essas linhas, e mantém as máquinas mais perigosas. Normalmente. Caralho, vamos tentar fazer o PS4 Pro, roda essa porra em 30 quadros. Vamos botar no temido. Temido 4K. Caralho. Ah, tá. Para mim a porra ia fazer... O 4K 30. Se eu trava em 30, fica em 29, ó. Caralho, maluco. Como é que esse cara faz essa porra dessa, cara? Cara, ó. Tá uma merda isso aqui. Vamos ver o que vai cagar tudo. É aquela porra, quer ver? É aquela porra de modelos, ó. Que vai zoar tudo, quer ver? Modelos, quer ver? Não. Nem o modelos é. Caralho, o que deve ser? Nuvens? Não, não é nuvem, cara. Agora ficou 60 quadros. Com tudo no máximo. Tá tudo no ultra. Caralho, me explica. Não, cara. Quando eu cheguei aqui nessa parte, tava assim, tava 1440p. E tava fazendo 53 quadros. Agora eu tô fazendo 60. É, mas tá bonito, né? Tá bonito. Eu quero ver como é que vai ficar na televisão. Mas ainda bem que eu não vou jogar o jogo agora, né, cara? Eu vou esperar... Esperar acertar. Eu tô terminando no Death Stranding. Eu espero acertar esse aqui. Olha lá, tu vê que até os cortes estão zoados. A textura demora a carregar. Quem é isso? Ignora ele. Mas por que ele está lá? Ele está rirando conosco. Temp! Vem de onde você perdoe! Temp! Onde você está? Ignora ele. Nós somos descansados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. E ele é um ful. Vem agora. Vamos encontrar aquela herd. Seguem. Por que você tiraram eles todos? Ah! Para mostrar como algumas máquinas começam facilmente se detectarem você e fugirem. Eles são melhor apresenta por a defesa. Não se preocupe. Vamos acompanhar com eles mais perto da vália. Você vai ver. Eu vou te mostrar como é. O que eles fazem muito bem nos Jogos do Poderoso é o movimento dos bonecos. Olha lá. A menininha vai andando. A cabeça dela vai pesando para o lado. Ela vai caindo. É porque é a mesma engine em Death Stranding. Em Death Stranding eles colocaram a carga para pesar para o lado. Aí ele fica caindo. Tem que segurar o R2 ou L2. Aqui é a cabeça dela que é pesada. Ela vai caindo para um lado e caindo para o outro. Tem que equilibrar. Those will do. Follow. Eu não posso fazer nada. É só uma questão de tempo antes que as máquinas encontram esse garoto e caíram para a morte. Mas se eu disparo, eles causam uma estampada. Eles vão caíram para eles. Mas eu posso ver o caminho que eles levam. Prontem a contar histórias. Eu não. Eu posso passar por lá. Você não vai. Eu não. Eu preciso ficar com a minha costa. Eu vou passar por baixo. Eu posso dar uma erespe tribe. Eu vou passar a minha escada tão oliveira. Ele está atual. Eu vou sair por fora. I need to do this slowly and quiet. Can't let them see me. Can't let them see me. Got to be careful. Eles precisam ver o deles Quase lá Lá ele está Caralho, essa menina é um feia, mano. Caralho, essa menina é um feia, não é um feia, não é um feia, não é um feia. Cara, as expressões são muito ruins Espera. Oh, mãe, abençoe essa garota. Abençoe vocês ambos. Eu só quero... Abençoe vocês. Eles são descontos, ambos. E ela não é mãe. Agora, voltem ao coração da mãe. Esse garoto não deveria ter falado conosco. É contra a lei tributária. Vamos embora agora. Fique em casa. Eu sei o caminho. Eu sei. Eu sei o que é. 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 Stay away, não, mãe. O momento críticos oferecem escolhas emocionais, cabe a você como a forma como ela expressa a própria profissionalidade, mirar na cabeça dele, soltar a pedra, derrubar a pedra das mãos dele, derrubar as pedras das mãos dele. Porra, esse maluco é um panaca também. Porra, passando um creptobionte nela. Ela usa a parede. Talvez. Então diga-me. Seria perigoso. Calma! Seria anos de treinamento. Eu não me importo. Como eu faço isso? Diga-me. A provação. A rita de passagem é mantida todos os anos. Os que passam se tornam bravos. Mas para quem ganha, os matriarchs dão um boão. Um boão? Sim. O que o vencedor quiser. Então eu vou fazer isso. O que for. Eu estou no palco. Entendi. A melhor que começamos então. O seu treinamento será difícil. E vai levar anos. Começando treinamento. Sim. Seguindo. Um. 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 Cara, eu tô achando meio bizarro esse verbo Caralho, é espagato 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 Caralho, é espagato